Eu sou Hélio Oliveira, mas sou mais conhecido aqui como maestro Hélio. Sou músico profissional há mais de 30 anos, sou técnico arranjador e produtor musical há mais de 20 anos. E ao longo desse tempo eu já produzi várias bandas e também já produzi vários cantores para a ReraSolo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona a gravação no estúdio, etapa por etapa, desde a criação, que é os arranjos, desde a gravação, que é a captação de áudio, a mixagem e machetização. Esse vídeo foi contemplado no edital Prêmio Espaços Culturais da Lei Aldenblanc, coordenado pela Prefeitura de São João de Egito e a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. Vamos lá. Bom, dando início aqui a esse vídeo, o primeiro processo a ter feito uma gravação é a gravação da voz-guia. O artista, o cantor chega com a voz-guia, através dessa voz-guia todos os instrumentos agora vai trabalhar em cima dessa voz-guia, que vai ser gravada. Então, todos os arranjos vão seguir essa melodia dessa voz-guia. Aqui tem uma voz-guia gravada, vou mostrar para vocês um trechinho. Eu te avisei, você não me escutou, e se transformou em um não qualquer, não tenho raiva pela pena de você. Tudo começa daqui. Então, o cantor chega com a voz, com a melodia da música. Agora a gente vai definir, agora vamos definir a questão da cadência da música, a velocidade da música. E para isso a gente tem uma ferramenta que se chama metrônomo, que é o responsável de manter o baterista sempre naquele ritmo certinho, sem atrasar e sem adiantar. Porque esse rapaz aqui, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o metrônomo. Então, ele vai manter sempre essa velocidade, o baterista vai sempre seguir essa pancada. Ele não vai atrasar e nem vai adiantar, ok? Então, a voz é gravada em cima desse metrônomo, você pratica o ritmo bem certinho. Bom, depois a gente tem gravada a voz, a gente tem definida a cadência da música. E o giro da música é que agora a gente vai começar a trabalhar a espelha da música. A gente vai começar agora a montar os arranjos. Depois que tiver todos os arranjos mais ou menos previamente montados, a ideia, quando a gente começa, a gente vai colocar os ritmos de bateria, ok? Então, volta já. Bom pessoal, agora começa a gente arranjar música, né? Como eu também sou arranjador, então em alguns trabalhos eu crio os arranjos e mando para os músicos fazerem, executar o arranjo, né? Nesse trabalho aqui, como eu estou fazendo a produção e os arranjos também, então eu crio tudo aqui no teclado e depois vou mando para os músicos para eles executarem e gravar com os instrumentos originais. Então, essa aqui foi a minha ideia que eu fiz para a produção dessa música. Vou mostrar para vocês. Está feita no teclado, mas depois o sanfoneiro vai copiar esse arranjo que eu fiz e vai gravar. Bom, essa ideia foi se mandada para o sanfoneiro, ele vai escutar e vai fazer na sanfona depois, ok? Pronto, eu mandei a ideia para o sanfoneiro, ele já pegou essa minha ideia e já gravou na sanfona. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou a minha ideia na sanfona original. Pronto, pessoal. Agora a bateria já está toda plugada. Medusa, todos os cabos aqui nos microfones. Cada peça já está endereçada para um canal da mesa. Nossa bateria já está ali, ó. E agora a gente vai passar o som da bateria, ok? Depois que a gente passar o som da bateria, a gente vai começar a gravação. Então, estou aqui com a bateria gravada. Então, foi gravada a bateria. E essa bateria depois ela vai ser toda mixada, né? Ela foi gravada toda microfonada. Cada instrumento é gravado em um canal separado, para depois ser feita essa mixagem para cada peça da bateria. Depois de ter gravado a bateria, a gente vai gravando os outros instrumentos. Por exemplo, a gente grava a sanfona. Como é um forró, então, né? A pessoa mais usada em forró, em instrumentos de harmonia, é a sanfona, é a cordeoma. Então, aqui foi gravada três sanfonas, certo? Uma base... E outra sanfona fazendo detalhes. E aquela sanfona solo, foi a ideia que eu mandei para a camponeta. E outra sanfona. 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 Bom, depois de ter gravado a voikia, vai ter montado o esqueleto do arranjo. Depois de ter gravado a bateria, a gente agora frava o baço. Agora já tá com o baço. Agora a gente vai gravar a guitarra, daqui a pouco eu volto. Agora vamos gravar a guitarra. Agora vamos gravar a parte de teclado. Bom, após gravar todos os instrumentos, a gente vai agora para a parte de mixagem. Eu vou ser bem resumido para o vídeo ficar muito longo, certo? Então vamos mostrar um pouquinho como funciona a mixagem. Vou mostrar só um pouquinho a mixagem do bumbo da bateria. Isso aqui é o som do bumbo que foi gravado no original. Então, como é gravado no microfone, são gravados vários microfones na bateria. Então, pegamos os vazamentos de outras peças. Então, a gente tem que usar uma ferramenta para filtrar esse som. Então, a última ferramenta aqui é o gate. E o gate é mais nada menos que uma porta. Então, a gente vai fechar para não deixar os vazamentos vazarem entrar, certo? Certo? Aquilo os vazamentos. Então, a gente vai para o equalizador. E aí, vamos fazer uma filtrar já tem uma corpada do som, né? E um compressor. Aqui está para vocês. O compressor, certo? O equalizador. E aqui está o gate. Certo? O som original. O som original. O som original. O som original. E agora eu vou passar a tirar mixagem. O melhor, né? O som original. O som original é feito em cada peça da bateria. Né? Em caixa é a mesma coisa. Que é o caixa da bateria. O som original. Fazer muito vazamento. Coloca o gate. Qualizador. Apenas... Vai, vai, vai. Como pequeño, no toque é direito. Vai ser bem. Em caixa. Vamos no alto. Vídeo. O som original. Bom, o Tento fez agora a mensagem, eu fixei todos os dois canais, mandei tudo para os dois canais. O que eu vou mandar agora é para fazer a masterização. Então está aqui a gravação toda em dois canais, ok? Agora a gente vai trabalhar em cima desses dois canais. Então, esses aqui são os produtos que eu uso, eu uso um simulador de fita de rolo, que era usado antigamente nas gravações analógicas, certo? Eu uso um equalizador para dar algum tilt na master, eu uso esse punch aqui para dar mais uma palpada nos gravos, ok? Eu uso esse punch spander, que é para expandir estéreo, e um limitador, que é para dar o ganho geral na gravação. Então, a gente, resumindo a gravação, é isso. É uma gravação, um trabalho com quatro etapas, né? No meu caso, como eu sou arranjador. Então, tem o primeiro processo, que é o processo de criação, que é o arranjo. Aí vem a segunda etapa, que é a gravação, que é gravar todos os instrumentos, certo? Aí vem para a terceira etapa, que é fazer a mixagem, todos os instrumentos que foram gravados, e por final, a masterização, que é a finalização de tudo que foi feito em dois canais, ok? Espero que vocês tenham entendido. Valeu!